Se estranhar esse sentimento que possa pairar aí de uma impunidade em razão da gravidade dos fatos que estão sendo apurados, é natural esse sentimento. O que não se pode esquecer é que todo cidadão, ele está amparado por direitos que é devendo a nossa Constituição de 88, dentre eles o princípio da presunção de inocência. Por mais que possam existir evidências de culpabilidade, há que existir agora os procedimentos pela Justiça seguindo toda a ritualística, tudo aquilo que a nossa legislação estabelece. Isto gera muitas vezes a sensação de impunidade, mas são garantias que existem na lei justamente para que todo cidadão brasileiro tenha um devido processo legal pautado nos seus direitos de ampla defesa e de contraditório. Na verdade, o magistrado, quando ele vai calcular a pena e estabelecer qual é a sanção penal, ele está adestrito à letra da lei. A lei prevê qual é a pena mínima, qual é a pena máxima do crime, a lei prevê qual é o regime de cumprimento de pena e o magistrado aplica esses institutos. O nosso código penal realmente precisa de uma atualização, quem sabe alguns crimes mais graves recebendo uma mudança, uma pena mais rigorosa do que nós temos até hoje, mas ao mesmo tempo nós temos um grande problema, que é a falência do sistema penal, que não ressocializa, não contribui para os fins de prevenção dos crimes. Existem alguns óbvios, porque alguns direitos individuais estão previstos como cláusulas pétreas na Constituição Federal, significa dizer que nem mesmo uma lei infraconstitucional, uma lei ordinária, podem retirar do cidadão certas garantias, de forma que o sistema precisa encontrar soluções sem violar o texto constitucional. Esse é o grande desafio. Obrigado. Obrigado.